Para o início da partida, o Brasília com Thiago no gol, Matheus, Thomas, Guimarques e Vitão. Este é o quinteto inicial da equipe brasiliense. O Minas também está escalado, claro, está na tela o time do Peri. François no gol, Vitor, Lyon ou Lyon, Libânio e Leozinho. É o trio de hélices ao lado das famílias. A pitão árbitro, a bola está rolando em Brasília, começa Brasília em Minas, é a Liga Nacional de Futsal para você aqui na TVN Esportes, na LNF TV. Roubadinha de bola, por dentro o Guimarques tentou passar, não conseguiu, entrou, bateu direto para o gol, Guimarques, gol do Brasília. Na insistência, Guimarques ganhou depois de dividir, você vai rever, parecia que não ia dar. Ele chegou, bateu a canhotinha, a zaga cochilou, é gol do Brasília. Com pouco mais de um minuto de jogo, o Brasília sai na frente, Fabinho. Boa roubada de bola, se manda de novo o time de Brasília. E o arremate para o gol do Matheus, ela acaba saindo, boa a defesa do goleiro, o François. Você vai rever um passo que quebra a linha de marcação, Fabinho. E aí, o Matheus bateu, o François esticou o pé, canta o bola para a equipe da casa. Para o fundo chega, bem a marca, um bateu a carteira ali, o Leandro contra o ataque armado. Se manda a Leozinho, bateu, pegou o goleiro! François vai bem demais. Ela volta com o Igo. Se manda o Minas, boa a finta, Igo entrou, bateu, tirou o Thiago! Uma defesaça, olha a finta do Igo. E o arremate, o Thiago botou ela para fora, uma defesaça do goleiro do Brasília. É um segundinho. Igo na bola, bateu, cruzado, ela sobrou, apitou! Não entra a bola do Minas, mas foi por um pouco. O Thiago saiu na bronca ali. Lá para trás. Vai ficar lá no goleiro o Thiago. Adiantou o Thiago, queimou para o gol! Se deu certo a jogada! O Leozinho estava invisível lá no canto, o goleiro o Thiago queimou. Foi mais um passe do que um chute, hein? Bola curtinha. Maia bateu, o Thiago pegou! Rebate é do Ribeiro, está na bafa. Roubadinho, esperta, Guimarques deixou a bola, não chega bem. Vai agora na velocidade, chegou no fundo, bateu! Ela foi para fora! Infelizmente acontece isso. Mas enfim, muita gente trabalhando em prol da saúde. Olha o Thiago escapando, o passe vai pintar o segundo, tirou o François! Uma jogadaça do Thiago, foi fazendo fila, foi passando como queria. Aí faltou aquele pique para o chute, você vai rever? Ele consegue o passe e o François estava esperto. 10 na regressiva. Thiago saiu bem, goleiro, hein? Com o estilo. Se mandando o Guimarques, está com ela. Ainda o Gui pintou, abriu para o chute e para o gol! Gol, laço! Gol! Laço do Brasília, Guimarques! Olha aí, que beleza, que pintura de gol o segundo dele. Ele tirou ali o Renato para dançar. Abriu e bateu na gaveta o François. Nem viu onde a bola passou. De novo para você o segundo gol do Guimarques, o segundo do Brasília. 2 a 0, Fabinho. Arremate em cima da marcação, voltou, insistiu. Lion bateu para o gol. Thiago de novo! Que partidaça do Thiago, o Lion insistiu. Foi uma tabela meio que sem querer. Quando ele consegue abrir na ponta e receber. Depois de dividir, quando ela sobra, ele vê e vai para cima. Arrematando ali o Lion. Trabalha com o Luiz. O Ferro pediu. Meteu no fundo, bola interceptada. Bateu para o gol. Vitão! Para fora. O Minas vem para cima. A abertura é com o Gustavo. Pode queimar para o gol. Bola no fundo. Tabela boa. Luiz bateu para fora! Pela primeira vez funcionou a troca de passes do Minas. Mas aí a bola do Luiz passou caprichosamente por sobre o gol do Thiago. Cobrança ensaiada de falta. Maia recebe 13 segundos atrás a jogada. Gustavo girou o Luiz. Vai acabar o jogo. Gustavo meteu para cima. O desvio para o gol! Gol! Lucas de cabeça descontando. Faltando cinco segundos. Vai ficar dramático o final do jogo. você vai rever o lance. Gustavo levantou. Lucas cabeceou. Vem desconta para o Minas. Saída de bola para a equipe do Brasília. Quatro segundos. Matheus. Goleiro Thiago nela. Aperta lá o Lucas. Pass curtinho. Acabou! Final de jogo com um pouquinho de dramaticidade. Um abraço ali no banco do Brasília. O Brasília volta a vencer na Liga Nacional de Futsal.